Olá amigos, hoje eu estou bordando uma mão. Vamos ver como que fica. Você que está chegando, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Ative o sininho para quando eu postar novos vídeos você seja notificado. É muito importante deixar o seu like para o crescimento do canal. Assim o Youtube vai entender que você está gostando do conteúdo. Bora lá para o vídeo. Deus abençoe cada um. Então, eu vou mostrar o seu like para o crescimento do canal. Vamos lá. 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 Vamos lá.